Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Foi alterado a data de liberação do pagamento do PIS-PASEP? Essa é a grande indagação. Foi ou não foi alterado? Foi alterado. Só que não foi alterado em relação ao ano base 2020. Foi alterado em relação ao ano base 2019. Como estava estabelecido e como foi comunicado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência? Antes de adentrar no assunto, se você precisar fazer antecipação do seu FGTS, o FGTS Aniversário, a partir de R$ 500 você consegue antecipar as parcelas do FGTS Aniversário e pega o din-din dentro em menos de 24 horas. O link está aqui embaixo. Você faz tudo pelo WhatsApp, com a Hipercred. Que o ano base 2019, daqueles trabalhadores que trabalharam, que cumpriram os requisitos, que não recebeu o ano base 2019, ou recebeu um valor menor do que tinha direito, que ele iria receber esses valores agora, junto com o calendário do ano base 2020, que vai começar agora dia 8 de fevereiro, para quem recebe o PIS, e dia 15 de fevereiro, para quem recebe o PASEP, cujos pagamentos irão até o dia 31 de março e estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro de 2022, ano base 2020. O ano base 2019 seria liberado nas mesmas datas do ano base 2020. da mesma forma, segundo o que o Ministério do Trabalho da Previdência tinha comunicado. O que eles fizeram para dificultar a vida do trabalhador? Isso não é novidade, não é? Eu quero ver quando que eles farão e adotarão medidas para facilitar a vida do trabalhador. Cri, 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 cri. Vamos esperar, esse governo vai acabar, se Deus quiser perder as eleições, e não vamos ver essa situação ocorrer. O que eles fizeram? A partir de agora, se você recebeu um valor menor, ano base 2019, ou você simplesmente não conseguiu receber o PIS-PASEP, ano base 2019, você vai ter que entrar com recurso administrativo em uma das superintendências regionais do trabalho. É, é. Você vai ter que entrar com recurso administrativo, o governo vai analisar a situação, para só depois, então, se você tiver direito, liberar o valor para você. Isso significa dizer, querido, que nenhum governo sabe quem tem direito e quem não tem direito. Que o banco de dados do governo não está sendo capaz de gerenciar toda essa situação. E você só poderá fazer isso, esse recurso administrativo, quando terminar a data de liberação do PIS-PASEP, ano base 2020, ou seja, a partir do dia 31 de março. É, é. Não será mais conforme o calendário já estabelecido para o ano base 2020. Para o ano base 2019, se você não recebeu ou recebeu um valor menor, você vai ter que entrar com recurso administrativo junto a uma das superintendências do trabalho aí, da sua cidade, do seu estado. Para isso, você consulta na internet e vê qual que é o mais próximo da sua casa e você vai ter que entrar com recurso administrativo para que seja avaliado. O banco de dados da União não foi capaz de chegar na resolução ou na conclusão que você tem direito ou não? Sabe o que isso significa, meu querido, minha querida? Que vai ser uma balbúrdia essa liberação desse PIS-PASEP, ano base 2020, muito possivelmente falta de organização. Ou seja, pessoas que têm direito não vão receber, pessoas que têm direito a receber o salário integral, R$1.212 vai receber valores menores, muito possivelmente, porque é uma desorganização e uma bagunça total. Então mudou novamente e você vai ter que entrar com recurso administrativo se quiser receber. Aliás, para ter uma chance de receber. E o trabalhador que se dane. Para que existe todo esse gerenciamento, todo esse banco de dados do governo federal? Para dar essa bagunça? É para isso? Então não resolve nada. Eu fico pensando, como eu comentei aqui com você, em relação à prova de vida, para continuar recebendo benefício do INSS. Eles vão fazer o cruzamento de dados e chegar na conclusão, quem está vivo, quem não está vivo. Eu imagino a bagunça que vai ser e as injustiças que serão praticadas por esse governo, com essa análise no banco de dados. Assim como está acontecendo com o PIS-PASEP. Uma vergonha, um vexame. Sabe por quê? Porque é para o trabalhador. Se fosse para ele, já estava aprovado. Como já está aprovado, né gente? Fundo eleitoral aí passou de 2 bi para 5 bi. Mais de 5 bi. Emendas parlamentares secretas já está aprovado e reservado os bilhões de reais, fora as outras emendas parlamentares. Para eles tudo acontece de forma rápida. Apagou a luz, acendeu, já aconteceu. Agora, para o trabalhador, é uma bagunça, é uma desordem, é uma má vontade, uma falta de prioridade nesse país, que é uma vergonha. É essa situação. Um vexame. E eu vou falar mesmo, quem tiver incomodado que saia, eu vou falar o que eu tenho para falar. Esse governo é incompetente e não olha para os mais pobres, para aquelas pessoas que mais precisam, para os vulneráveis dentro das relações sociais. Trabalhador que se lasca, aposentado, pensionista que se lasca e o pobre trabalhador que se lasca também. Que eu digo auxílio emergencial. Ai, Andréia, o auxílio emergencial vai voltar? Voltar aonde, gente? O auxílio emergencial não vai voltar, não. Provavelmente será usado como palanquete aí para candidato à presidência da república. Voltar não vai voltar, não. Porque esse governo está cagando e andando para o mais pobre. Se quiser o auxílio Brasil, que é por um número reduzido de brasileiros. Mais de 22 milhões estão sem qualquer tipo de ajuda do governo federal e estão em situação de insegurança alimentar. Tu não tem dinheiro para você, não. Mas enquanto isso, tem dinheiro para emendas parlamentares secretas, um vexame. Chame um país que tem emendas parlamentares secretas, onde você não sabe para quem vai e para onde o dinheiro foi. Isso é um absurdo. Isso é o fim do poço. Para isso tem dinheiro. Para aumentar o fundo eleitoral, tem dinheiro. Mas para o mais vulnerável, é uma choradeira, é uma babaquice, é um monte de desculpa. Você que me perdoe, mas esse governinho é um governinho... Isso mesmo. Black que o diga. E é isso aí. Quiser ficar, fica. Não quiser ficar, não fica. Ah, Andréia, você é doida. É. Eu sou doida, né? Normal é Bolsonaro, não é? Normal é Guedes, não é? Normal é Onyx Lorenzoni, não é? Tenha santa paciência. Compartilha esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal se você quiser. Porque aqui a informação é assim. É de forma clara, objetiva. E eu vou falar o que eu tiver que falar. Ah, Andréia, você é candidata. Ah, eu não sou candidata a nada. Não sou candidata a nada. Nada. Eu sou mais uma na fila do pão. Lutando pra ver se tem o pão de cada dia. Só isso, mais nada. E você é o quê? Acorda. Acorda, Brasil. Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Porque aqui a informação é assim. Sempre de forma clara, objetiva. E sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração. Tchau, tchau. E aí 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 E aí